Muito boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do Desporto do Nosso Conselho. Esta semana temos como convidada a Sociedade Columbófila de Macedo Sarmes. Aqui ao meu lado direito tenho o tesoureiro Celestino Santos e logo a seguir está Hélder Rodrigues, que é secretário. Muito obrigado aos dois por estarem presentes aqui nas Mães FM e nas Mães TV. Vou começar não por falar da Sociedade, mas pelo gosto em relação à Columbófilia. Como é que surgiu o gosto pela Columbófilia? Bom, no meu caso, já há dias dos 10 anos, naquela altura frequentava muito a casa do meu tio, que era o Samuel Ribeiro, que aliás é sócio mais velho da nossa Sociedade e, portanto, ia para lá todos os dias, comecei a andar à volta dele, das pombas, da magia, fazer a limpeza, os pombais, etc, 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 e até que em 1973 comecei a participar mesmo em prontos oficiais, com, digamos, com 14 anos, 13 anos ou 14, já participava. Depois participei até 1978, depois fui para a tropa, até e tal, e depois, mais recentemente, em 2000, voltei novamente. No ano 2000, eu valia o terreno, crescei-me, depois família e tal, e essas coisas. Fiz parte sempre de direções, essas coisas todas, embora me tendo pouco. Depois concursei entre 2000 e 2010, mas depois de 2010 tive que abandonar o alvamento, por motivos de saúde e também por motivos, pronto, a minha vida me permitia, porque eu tinha duas filhas a estudar, e pronto, e optei por... Sempre estamos a falar de algo que toma bastante tempo. Tempo e dinheiro também. Pois, exato. Então, optei por abandonar os pomos, mas continuei sempre ligado aos pomos, continuei sempre ligado à associação, e, portanto, e vou mantendo-me na associação, já estou lá desde 2003, só o erro, ainda não consegui sair, ainda não consegui sair, e, portanto, é um gosto que, desde sempre gostei muito dos pomos, pronto, desde sempre gostei dos pomos, quando comecei a... era totalmente diferente de hoje, a realidade hoje é totalmente diferente. Eu acho que, antes, era mais, digamos, mais... mais saudável, mais... havia mais confraternização, muitos sócios, agora não, agora, depois estes meios tecnológicos, basta de uma... Telefona-se para aqui, te levam-se para a classe, sabes de tudo, até pessoas quase que nem se encontram, às vezes. Antigamente era melhor, a gente vinha e encontrava-nos todos, àquela horinha, lá na associação, para bater-nos os aparelhos, aquilo era tudo manual, como se suma a dizer, havia... ninguém sabia de nada, agora já se sabe tudo, antecipadamente. E, portanto, é assim, já estou ligado nisto desde os meus 14 anos, digamos assim, ligado aos pomos. Já há muitos anos, sem dúvida. Já há muitos anos, sem dúvida. Em relação ao Hélder, também fazia a mesma pergunta, como é que surgiu este gosto pela columbofilia? O meu gosto pela columbofilia começou, para a menina, desde muito pequeno também, o meu pai tem pomos já há 40 anos, desde sempre também andei lá com o meu pai, e sempre o acompanhei, e recentemente, em 2013, foi o ano passado, 2017, iniciei a solo, vou agora para a minha segunda columbo, segundo ano, no Coen, é uma coisa que pós-te fazer. E, portanto, já como não tinha a possibilidade de jogar o futebol também, dediquem-me a 100% a columbofilia. E, para além de ter os meus pomos, também tenho que ajudar a me ajudar a me ajudar o meu pai, que o Celestino já me esqueceu de dizer que também é o meu treinador, também jogou lá de manhã, por causa também do trói que tenho, não me segurou de estar lá de manhã, e pronto. É uma coisa que está aí ingrealizada já há muito tempo, pelo menos lá em casa. E, pá, eu seguimento o que é que, pelo óbvio que há bem em família, é uma coisa que gosto muito. É de família, só uma parte, lembra-se o reino. Ah, pois, é de família. O outro, onde eu comecei, é o meu tio. Portanto, isto é tudo... O írus está espalhado na família, digamos assim. Exatamente. Não sei se quer falar um bocadinho da associação. Portanto, ela começou em 1960. Não sei se quer falar um bocadinho do percurso da associação. Ora bem, eu... Há aí um período que eu não vou poder falar, porque eu não sei, né, os primeiros anos... Pois, que foram os em 73 anos, depois... Exato. E eu vou falar mais a partir de mais ou menos 2003, pronto, foi a altura que eu comecei, portanto, entrei novamente para a direcção. A nossa associação, é uma associação, pronto, que a nível de instalações, de estruturas, estamos muito assim, muito carenciados, portanto, não temos... O nosso espaço é relativamente pequeno, embora ultimamente tenhámos feito lá uns pequenos, digamos, uns pequenos melhoramentos, com a ajuda da Junta de Freguesia, de Maceira de Sarras e da Câmara Municipal do Alberto Acemejo... Portanto, contam algumas ajudas. Contribuíram, portanto, digamos, com uma pequena beira para portas novas, tivemos que... As coberturas também. As coberturas, porque tinha muito lá uma chapa zincada, mas ela estava cheia de ferro, já estava a meter água aí, portanto, para metermos aquela chapa que costuma-se a dizer sanduíche. Fizemos lá um coberto para o caminhão, para o nosso carro de treinos, para não estar à chuva, não é? Portanto, porque aqui também, a nível de pintura estava... Exato. E fizemos lá um aumento de zito também para esses alimentos. Nós somos uma associação que, a nível de inscrições de pomos, já fomos três anos consecutivos a maior do Distrito da Aveira, a maior do país. Este ano somos a maior do Distrito da Aveira do Acemejo. Isto já somos há muitos anos, a nível de inscrições. Somos a maior do Distrito da Aveira. A segunda maior, peço de escuro para a segunda maior. Somos uma associação que temos ganho bastantes títulos. Mas agora é no nível de praticantes? Quantos praticantes é que têm aproximadamente? Este ano temos 48. 48 clomofos. O ano passado tivemos 52. Este ano somos 48. Também, para ser franco, não temos condições para termos muito mais. Até devíamos ter, para, até, olhando as nossas condições, até devíamos ter menos. Olha essa coisa que eu falei, esse problema de espaço, essas coisas todas, porque aquilo... Pronto, nós temos lá uma... a nossa sede, é... o nosso espaço que temos serve para tudo, serve para o convívio, serve para esse sistema de pomos, serve para tudo. Nós temos que andar sempre a mudar a casa, portanto... adaptando... Depois de só os pomos, acabam de só os pomos, ficam as coisas para aqui, para a gente estar a conviver, percebe? É assim. E como eu digo, pronto, mesmo assim, temos lá, temos muita adesão, porque, pronto, não sei, as pessoas gostam da nossa maneira de ser, temos muitos praticantes de fora. Só para lhe dar uma ideia, o ano passado nós tínhamos cromófilos de catorze freguesias, de catorze freguesias... Para ser parte da sociedade. Exatamente. O Conselho da Aroca, o Conselho da Feira, o Conselho da Oliveira das Mês, e não tínhamos, não tínhamos de São João da Madeira, mas tínhamos destes três concelhos, Aroca, Feira e o nosso Conselho de Oliveira das Mês. Já representámos Portugal em dois eventos internacionais, pronto, nunca fomos reconhecidos por isso, pronto, não é futebol, pronto... É um bocadinho complicado, não é? Não, mas para nós é muito orgulho, mas se era sabe de representar Portugal. Representámos Portugal em 2012 na Polónia, com a melhor fêmea, super-sport do país, e representámos Portugal em 2016 na Exposição Ibérica, com uma fêmea também, que foi a Campeã Nacional de Velocidade do Meio Fundo, e acabou por ser a Campeã Ibérica também. Portanto, tudo isso está lá no nosso site, na nossa foto, e nós gostámos de fazer publicidade às nossas coisas boas, pronto. E tudo isso está lá, pronto, é mútuo. Eu quando entrei para a direcção de uma cidade de Sarnes, nunca pensei, sou franco, nunca pensei de atingir este patamar, este nível, porque, é assim, não sei se o senhor conhece uma cidade de Sarnes, é uma franquia muito pequenina, não é? Nós, a nível de infraestrutura, estamos carenciados de tudo, não é? Não temos, pronto, não temos indústria, não temos lar da terceira idade, não temos infantário, não temos isto, não temos aquilo, só recentemente é que temos uma caixa multimédia. Mas acabam por ter que recorrer a outras férias em relação a baixos serviços. Mas, este desporto, no fundo, pronto, terá-nos um símbolo de orgulho, não é? E, pronto, já lança o nome de Maceira Sarnes, muitas das vezes não é dado devido valor, pronto, porque a cromofria também é um desporto que não é assim muito divulgado, embora nós façamos tudo para divulgar este desporto. Mas, pronto, olha, vamos tentar continuar a fazer este trabalho, e pronto, e vamos esperar continuar, que continuemos a ter estes aids que temos de ter. E acho que não é pouco, porque se formos a ver, se formos a pensar bem quantas associações aqui do Conselho da Verde das Mães é que já representaram Portugal em ambientes internacionais. Não devem ser assim muitas. Mas nós, pronto, já conseguimos fazer isso. Duas vezes. Duas vezes. Já é muito bom. E acho que é muito bom. Temos que dar valor aos povos e ao nosso clomofre. E, Presidente, nesta altura, que objetivos é que têm? Nesta altura, nossos objetivos, pronto, a nível de coletividade. O nosso objetivo de melhor coletividade é tentarmos fazer com que os pessoas se sintam bem lá na nossa associação, para ser o nosso principal objetivo. Depois, passa por ser o objetivo a nível individual, não é? Pois os nossos colomofres que lá participam é que têm os objectivos de conseguirem boas classificações a nível distrital, pronto, para que os pulmos deles tenham relevo, eles também tenham relevo, não é? E, pois, para também ver o seu trabalho, de uma certa forma, compensado, não é? Pois, sim. É o único objetivo. E, pois, é... Esperar que tudo corra bem, porque isto durante um ano pode acontecer muita coisa e nós, pronto, a minha maior preocupação, como eu lhe disse, é que as pessoas se sintam lá bem connosco e corra tudo bem. Exatamente. Exatamente. Já agora perguntava o seguinte, para os nossos ouvintes e telespectadores que não estejam bem a par da colombofilia, poderia explicar um bocadinho como é que funciona a nível de categorias, de provas, assim, mais ou menos por alto, para as pessoas terem mais ou menos uma noção de como é que funciona? O nosso calendário esportivo é constituído por 18 provas. 6 provas de meio fundo, de velocidade, que é até 300km. Mais 6 provas de meio fundo, que vai de 300 a 500. E 6 provas de fundo, que vão de 500 até 700, 800. E de Erling? Exatamente. Temos 4 provas de Erling, que são 4 provas destinadas a borrachos. Borrachos são pombos de 2017. São pombos de 2017. Quantos que vão agora, em 2018, vão participar pelo primeiro ano na campanha de esportivo. Mas esses pombos podem fazer as provas todas. Mas essas 4 provas não são mesmo destinadas a eles. Pois. Que são feitas nas semanas das provas de fundo. E, portanto, é assim, nos pombos, nas provas de velocidade, normalmente são incestados ao sábado, para virem ao domingo. As de meio fundo, as de velocidade e as de meio fundo. As de fundo, normalmente, vão à quinta-feira. São incestadas à quinta-feira à noite, para virem no sábado. Portanto, os pombos, depois, vão nos cestos. Nas provas nacionais, a lutação máxima é entre 30 e 31 pombos. Não pode falar mais do que isso. Nas provas internacionais, nas provas de fundo, que é para a Espanha, andam à volta de 20 pombos, 21. Porque, como eles têm que estar mais um dia no sesto, para estarem mais... Para não estar tão estressados. Para estarem mais calmos. Para estarem mais tempo. Exatamente. Para depois terem... Porque se os pombos estiverem muito estressados, porque depois muitos não se alimentam, não bebem. Assim, para estarem menos pombos, o ambiente, se calhar, é mais calmo. Eles, se calhar, alimentam-se melhor, bebem melhor. Porque têm que estar um dia inteiro dentro de um sesto. Porque passam uma sexta-feira toda dentro do sesto. Para depois serem soltos no sábado. E, normalmente, é isso. Esse é o nosso calendário. Começa agora em Fevereiro, dia 25 de Fevereiro. E termina a 20 de Junho, mais aproximadamente, se caso não haja nenhuma anomalia. Porque, às vezes, há uma semana ou outra que pode não se poder realizar a solta por causa do tempo, das condições atmosféricas, e, às vezes, atrasa uma semana, como já aconteceu. Ou troca-se um dia. Ou troca-se um dia. Mas, normalmente, adia-se um dia ou outro. É, excepcionalmente, algum ano ou outro, que atrasou uma semana. Ou quase foi uma semana. Houve uma semana que não se pode fazer realmente realizar a prova, porque durante o fim de semana esteve mesmo impossível de fazer as outras. Porque, se puder compreender, se tiver na Boeira, chuva forte, ou isto, ou muito ventos fortes, tínhamos que olhar pelos plumos e não vamos poder soltá-los. Porque, se soltarmos os plumos de qualquer maneira, corrermos o risco de ter grandes perdas. E não há necessidade nenhuma disso. Não há necessidade nenhuma disso. Pois, também há essa questão climatérica que também... Exatamente. Muito calor também. Sim, muito calor, exatamente. Muito calor. Muito calor também. Aliás, eu acho que o teu calor é o pior para os plumos de calor. Exatamente. É o calor. Não sei se também quero falar um bocadinho relativamente aos objetivos da sociedade. Se dá mais alguma coisa. O objetivo da sociedade, é como a Celestino diz, é tentar proporcionar aos sócios a melhor experiência possível, em termos de colombófilo livre. Em termos individuais, no meu caso, como colombófilo, procurar melhorar a performance no passado, procurar marcar, pelo menos, pontuar sempre os plumos em todas as provas, em especial de fundo, sendo que é a primeira vez que vou concursar a fundo. E, em cima de tudo, divertir-me com aquilo, porque é o... aquilo dá-me muito gozo de lidar com os pomos e, independentemente de marcar bem ou mal, pronto, podemos sempre marcar o melhor possível, mas, enquanto houver aquela vontade, aquela vontade e aquele... Exato. Exato. Há que continuar sempre e acaba por ser bom para quando uma pessoa chega à casa do trabalho, do stress, chegar ali, esquece tudo o resto e dedica-se àquilo e... Exato. E é bom. E é bom. É um bom escape. A nível de custos, é que há um... Depende da perspectiva. Depende da perspectiva e dos objetivos de cada um. E dos objetivos de cada um, exatamente. Pois. Sim, exato. Porque assim, porque você sabe que um pum do eixo é um atleta de alta competição. Pois, porque a nível de preparação... Exatamente. A nível de alimentação, a nível de doenças, a nível de suplementos alimentares, isto é tudo como um atleta de alta competição, por certo. Fora as vossas obrigatórias também tem que ter... Claro. É isso. Prontos. Porque são pomos que têm que estar preparados para fazer 400, 500 km em... 4, 5 horas. Claro, sim. 4, 5 horas, às vezes. É, alimento... Também é preciso que o vento, digamos, que o vento, um bocadinho de vento, mas, em condições normais, eles fazem sempre agora, de início, fazem sempre médias mais altas. 75, 80 km por hora. Por hora, depois. Por hora. Mas, depois, é normal, depois, mais para o fim, com o de correr, os quilómetros em cima, as médias começam... têm tendência a baixar. Porque, também, depois, para o fim, é mais já provas de fundo e as provas depois de... Na parte final, é provas de fundo e velocidade só. Porque meio fundo faz-se agora quase todo de início. Pois, pois. E, na parte final, com é provas de fundo e velocidade, também depois temos... Os clube-off aproveitam para mandar esses tais borrais, como eu falei, os borrais, os pomos de 2017, para essas provas... Porque são provas mais curtas, 200 e muitos quilómetros e, pronto. E guardam os pomos adultos mais para as provas de fundo. Mas, aí, está menos provas de fundo também, depois... São provas em que, além das médias serem muito mais baixas, que é normal, também depende. Aí, está o fator vento, essas coisas todas. Também são provas onde se perde, onde a perda de pomos é muito elevada, é muito grande. São muitos quilómetros, depois, algumas provas dessas são feitas no mês de junho. Essas provas são muito calor, muito calor e, depois, perde-se muitos pomos. Há quem diga até que os concursos de fundos é o cemitério dos pomos. E, pronto, para um clube-off ele deve ser algo triste, digamos, perder vários pomos. Bastante trabalho e acabar por ficar sem o clube-off. É, mas os clube-off já estão materializados por isso, já sabem que nas provas de fundo... Pois, pode acontecer... Pode acontecer e muitos até já nem mandam esses pomos às provas de fundo porque... Os melhores sabem que a probabilidade de os perder é muito grande, é muito grande. Claro, claro. E aí já têm esse cuidado. Exatamente. Muitos até já nem mandam os melhores. Só se andarem mesmo... Ali nos lugares chimeiros, mesmo a lutar para o título, muitos estão... Arriscam, digamos. Arriscam, digamos que arriscam e perdem o humor. Porque, às vezes, estes pomos vêm, sabe? Mas, às vezes, não vêm. Exatamente. E é complicado. E é complicado quando eles não vêm, exatamente. E depois custa muito. Quando eles não vêm, é que é complicado. Exatamente. É a mesma facção, às vezes, de arranjar, porque estamos sendo tantos altos. Todas. Isto é a mesma coisa que nós tínhamos um Ronaldo e ele de lesionar-se. Não vamos arranjar outro Ronaldo, assim, num momento... O dia lá não é. O Capcom estava a explicar, mas o LF realmente foi assim tão simples, depois de conseguir... Pois, que há pomos que são bem fora de sério. É com tudo. Há pomos lá fora de sério. Claro. Claro. Sem dúvida. Portanto, nesta altura, a nível de dificuldades, realmente, é mais a parte das instalações? É. Precisavam de ter melhores instalações, não é? Que ia voltar a essa parte. É. Precisavam de ter um espaço maior. Precisavam de ter um espaço maior. Com outras condições, até se calhar... Até o nosso antigo Presidente, até uma vez, trouxeram ao termo que eu achei piada e que ele era assim, nós aqui numa caixa de forços fazemos milagres. Sim, porque a nível de tamanho eu ia ser bem maior para aquilo que fazem. É, porque se o senhor um dia for a ver as nossas instalações, o senhor vai ficar admirado. Vai ficar admirado. Vai ficar admirado. Como é que, como é que eles conseguem meter aqui tanta gente e tantos pomos aqui nisto? É, 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 é. Eu vivo para cá de fotografias, realmente, o espaço não é grande. Não, não. E nem é funcional. Nem é assim muito final. Nossas oportunidades lá tínhamos foi quando fizemos os tais melhoramentos. Sim, há lá umas que se percebe que são melhoramentos. É, o antigo e o atual foi quando fizemos os melhoramentos com o apoio da Junta Freguesia, da Câmara Municipal do Uruguês dos Meios. Prontos, nós até foi, até nem estávamos a contar com isso. Foi assim uma surpresa num jantado de servição, num jantado de encerramento de campanha. Sim, sim, sim. O doutor Isidro, pronto, já conhecedor lá da nossa realidade e é que, pronto, ficou com a colaboração da Junta. Também um pequeno solicito e pá, a gente fez aquelas outras visitas. E nós, pronto, ficámos agradecidos. É melhorarmos, fizemos portas novas ao menos, um telhado novo e tal, porque as nossas portas já estavam a ficar todas. Foi uma grande ajuda mesmo. Foi mesmo uma grande ajuda. Foi mesmo na altura certa. Foi mesmo na altura certa. E estamos mesmo muito agradecidos nessa altura. Exatamente. Realmente, nesta parte final da entrevista, não sei se querem deixar uma última mensagem. Se calhar um convite para quem realmente até possa ter interesse nos pôns e até porque não dirigir-se à sociedade. Sim. A mensagem que eu posso deixar, e eu acho que é a mais importante, para mim é a mais importante, é que realmente a campanha, a campanha desportiva corra bem para toda a gente. Eu sei que isto não é possível, não é? Pois. A nível desportivo ela não vai correr bem para toda a gente. Um vai correr melhor e outro vai correr menos bem, digamos assim. O apelo que eu deixava a ficar aqui era que, a nível da associação, da nossa Associação de Alveiro e da nossa Federação, se calhar, se pudessem, se calhar dar mais apoios para que, ou dar mais apoios, ou tomar outras medidas para que mais gente voltasse a conferir. Eu acho que isso não teria porque tem de haver uma grande, digamos, um grande crescimento de praticantes mesmo, de clubófilos mesmo, para ver que a associação, a associação, a nossa associação chegou a ter já sete carros, e agora só tem cinco. Estás? Sim, realmente já. Já são menos dois. Já são menos dois carros, cada carro leva, dois carros são logo quase quinhentos sextos, não é? Quinhentos sextos dá para voar... Dá para voar mil e seis... Desapai de dezesseis mil pomos, pronto. Logo, numa semana, pronto. Assim, contas assim por alto, mais dez menos dez, como se costuma dizer, mas é isso. Portanto, cada caminhão, se for os maiores, leva 264 sextos, 264 sextos, dois caminhões são logo quinhentos e vinte e tal sextos, quinhentos e vinte e tal sextos, quinhentos e vinte e tal sextos a trinta pomos. Ah, pronto. Não é dezesseis mil pomos, contas lá na Europa. E, portanto, eu acho que isso deveria começar, como alguém já disse, eu acho que isso, e eu também acho toda a minha opinião, eu acho que isso deveria começar até já nas escolas, tentar chamar a atenção para as crianças do pomo-correio, porque no fundo pomo-correio, não sei se já veis agora na nossa página, nós temos lá aquele pomo-correio que salvou milhares de vidas, milhares de vidas na meia guerra mundial, não é? Exatamente, por acaso. Perdeu uma pata e perdeu um olho. Exatamente. Nós temos que dar valor ao pomo-correio, o pomo-correio, e foi considerado o querido amigo porque salvou. É isso que é o amigo, é. Querido amigo. Querido amigo. Porque na primeira guerra mundial não havia os termes que há agora, eram os pomos-correios que criavam as mensagens. Portanto, esse pomo-correio salvou a vida de centenas de soldados, dos aliados, pronto. E, portanto, o pomo-correio é, para mim, e aqui entram a associação e a federação, deveriam de tentar sensibilizar as crianças para o pomo-correio, que é o pomo-correio e tudo, portanto, para, porque se não for a começar em baixo, por baixo, por menos incentivá-los. Mas, certamente, não vai ser estes jovens com 18 anos, 19 e 20, que nunca viram falar do pomos, que, segundo o dia para a noite, não interessasse por pomos. Eu acho que aí, se calhar a associação e a federação tenham um papel importante, se, pronto, ou até, sei lá, o protocolo, o Ministério da Educação, não sei, isto são tudo ideias. Incentivá-los as escolas, um programa qualquer, ou assim, um cloques, ou o quê, um cloques, algumas demonstrações aí, embora as tentassem e fizessem já uma iniciativa que era os pombais escolares, mas eu acho que isso aí, pronto, mas aí está a tal coisa, os pombais escolares, mas depois não há, não há aquela vontade, não há quem esteja ali disponível todo o ano. Pois, para acompanhar... As escolas acabam em junho, mas é preciso ir lá em junho, é preciso ir em agosto, é preciso ir lá no próximo primeiro evento. Exatamente, tem que continuar a ser tratados. Exatamente. E depois também tem os custos para as escolas, eu lembro-me da nossa autarquia uma vez, que teve a ideia de fazer um pomal na escola, na escola de Maceira Sars, mas quando foram a ver os custos e tudo, e o que é que tinha que ser feito, é? A ideia, a ideia... Acabou por, quase um grande ascensão. Por ir para baixo, por som a dizer. Exatamente. É, porque é um desporto muito bonito, mas dá muito trabalho, e é preciso... Muita disponibilidade. Muita disponibilidade. E não é só isso. E muito gosto também. E assim, nem um desporto que não é qualquer pessoa que... Quando se vai para os Pumbais, nós temos que ir para lá muito calmos. Calmos. Ou já que eu me disse, se estás nervoso, não vais para o Pumbal. Se não os Pumbos também. Exatamente. Se estás nervoso, não vais para o Pumbal. Eu acho que... E eles foram a pensar, e ele está certo. Porque se nós vamos para os Pumbais, com stress, não é? E eu já tive essa experiência quando... E é verdade. Os Pumbos também ficam assim... Mas agitados para nós. Exatamente. E se não formos para lá, se tivermos muita calma, E se tivermos paciência e nos pudermos olhar para eles e tal, Eles começam a ver que nós somos inofensivos, digamos assim. Pois. Nós somos inofensivos. E eles sentem-se mais que tranquilos. Exato. E um dos segredos, às vezes, para se ter bons resultados nos Pumbos, é os Pumbos ter amor ao Tratador. É preciso. Eles têm que ter vício ao Pumbal, tem que ter. Mas também têm que ter amor ao Tratador. Porque eles sabem que está alguém à espera deles, que gosta deles, para eles usar de comer, para eles usar de beber. Os Pumbos também sabem disso. Não falam, mas sabem. Exato. Mas faz todo sentido, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não sei se o Alder também quer deixar uma última mensagem nesta parte. A questão não é fácil das palavras das minhas. Espero consiga atingir os seus objetivos ou os nossos sócios. Certamente alguns não vão conseguir, porque são lá um primeiro e certamente muitos vão ficar em primeiro e tem lá uma boa meia dúzia que certamente lutarão para o primeiro lugar. Mas no fim, pronto, vai vencer o melhor. Já está, vamos ver se o Danilo conseguirá o trem. Eu reparei que foi o que venceu os últimos dois anos. Não vai ser algum dos adversários mais diretos, se o Pumbá conseguir veter o Danilo. Pá, restam a desejar a todos boa sorte e eu tenho mais sorte que eles. É que já há uma série de dados que pedimos um vencedor de Maciara de Sardes. E este senhor é de Maciara de Sardes? Não, não. Este Danilo é aqui de Manilo. Ah, é que eu vi no site realmente que foi o vencedor dos últimos dois anos. É, nós temos a listagem dos últimos campeões. Os últimos campeões. Danilo, Danilo e anteriormente tinha sido o Paulo. O Paulo Bosteiro, não foi? E depois de sacar para aí uns 6 ou 7 anos dos Silvas também. Os Silvas também, muito. Exato. Também estive a ver. E pronto, é assim, pronto. Que é do Refino também. Do Refino também. Mas depois disso há tempo do teu pai. Que é de Maciara. Mas é assim, pronto. É como eu lhe digo, nós temos uma grande variedade de clubófos de muitas vezes. De várias zonas. É muito difícil, às vezes. E depois, azar, azar não. Não é azar. Para nós não é azar nenhum. É motivo do gargolho. É que nós tivemos lá Paulo Sérgio, que foi lá campeão. Veio aqui à Sociedade de Santiago de Lisboa. Que atualmente para mim é a coletividade. Tem os modelos que eu moro sem estar a ver. Também foi campeão. Tivemos lá o Refino Neto. Esse é de Maciara de Sarnes. Ora bem. Ele teve mole em Maciara de Sarnes. Mas atualmente vive em Sérgio da Madeira. Foi campeão em Maciara de Sarnes. Veio em Santiago de Lisboa. Foi campeão em Sérgio da Madeira. Foi campeão em Napata e em Melhoras Férias. Tivemos lá os Silvas. Foram lá campeões. Foram campeões em Nia Liberdade de Meios. Foram campeões no Couto. Foram campeões em Sérgio da Madeira. Resumindo. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que aqueles que são campeões em Maciara também são campeões nos outros lados. O que quero dizer que nós lá... Às vezes somos apelidados que somos fracos. Nós somos aquilo. É. Conversa-se de humor. Não. Mas por aqui vê-se que estão a um nível já claro. Exatamente. Que eles ganham lá. Mas bons outros sócios também ganham. Exatamente. E só com uma curiosidade. Que é assim... E é verdade. Não é o caso. Mas eu posso provar com factos que é verdade. Eles ganham mais facilmente de fora do que Maciara de Sarnes. O Paulo... O Paulo Sérgio já ganhou em Santiago. Ganhou mais facilmente em Santiago que ganhou em Maciara. O Paulo Sérgio... Prontos. A nível de prémios... De prémios de... Dezeno. Digamos dezeno primeiro. O Rufio Neto já ganhou em Maciara e Sarnes. Mas ganham com mais facilidade em Santiago e em Sérgio da Madeira. Na minha maneira de ver. E, portanto, quer dizer que em Maciara e Sarnes para se ganhar, ganha-se. Mas... Não é assim tão fácil. Há vezes como as pessoas pensam. Pois. Exatamente. Porque é tal coisa... Como são muitos clombófilos de uma área muito... Diversificada... É uma área muito grande. É uma área muito grande. De muitas... De primeiro ao último. Nós, por exemplo... O nosso primeiro clombófilo recebemos é de Anilo. A Lima da Ila. E o último que nós temos é em Lubão. Lubão. Está a ver onde é que é Lubão? Estamos a falar de uma distância considerável. A nível aéreo, sei lá... Exato. Quase 20 mil metros. Não deve andar muito longe disso. Exato. Porque lá está. Uma área muito grande. Depois estica muito para o nordeste. Digamos assim, para o lado da rouca. Ali que cabeçais, escariz, feijões... Portanto, a branja ali... Aquela área toda ali em cima, mais na parte... Ali... Onde temos uma Sérgio Olívia da Mãe? Pois. Ali estamos lá... Temos lá um clombófilo que veio de Sérgio Olívia para uma cidade, sabes? Exato. E nós temos uma coletividade que somos criticada por aceitarmos esses clombófilos, percebem? Mas nós não gostamos de fechar a porta a ninguém. Porque não aceitar é tão claro... Não, mas está a ver... Se têm gosto e fazem questão... É... Nós nunca fechamos a porta a ninguém, mas há pessoas que dizem que nós... E esses são os de... Os dali da zona, ali... Só o manado... Macieira, ali... Macieira, Cesar, Mulherós, Poiares e Nogueira de Coral e mais nada. Sério? Mas nós... Acho que devíamos ser espírito aberto. O mais e melhores, melhores. Aceitar pessoas novas... Pessoas novas, mentalidades novas, outras maneiras de pensar, de ver, de agir... Claro. A gente aprende... A se vai aprender com outras pessoas. Sem dúvida alguma. Eu penso assim dessa forma. Muito bem, então. Muito obrigado pela presença nesta edição. Nós é que agradecemos... Nós é que agradecemos... A oportunidade da Assembleia de Afianos. Podíamos aqui falar um bocadinho da nossa associação e da nossa terra. Exato. E só para terminar queria só agradecer mais uma vez à Junta da Freguesia, todo o apoio que nos tem dado à Câmara Municipal da Assembleia e a todas as pessoas que nos ajudam durante o ano inteiro, sócios, patrocinadores. Muito obrigado a todos. Tá bom. Muito obrigado uma vez mais pela presença e muitas felicidades. Ok. Obrigado. Foi então a edição desta semana do Desporto do Nosso Conselho, com a Sociedade Colombo ao Filadomaceira de Sarnes. Estivemos aqui presente em estúdio Celestino Santos, tesoureiro, e também Hélder Rodrigues, secretário. Quanto à edição do Desporto do Nosso Conselho, estará de volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde. Tchau. 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 Tchau.